Operação da Kamanei Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real Ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamanei Nunca foi tão fácil, link abaixo Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading Vamos ao vídeo Meus amigos, a equipe por trás do X-Infinity anunciou que vai combater uma nova estratégia fraudulenta Que está sendo usada por jogadores para subir mais rápido no ranking do jogo E assim faturar mais criptomoedas como recompensa Segundo o comunicado da empresa, trata-se do Win Trading Uma prática na qual o jogador é cooptado a deixar o seu concorrente ganhar a partida Dentro do X-Infinity, a estratégia é aplicada no modo arena Na qual os jogadores competem uns contra os outros E aqueles que ganham mais batalhas sobem no ranking global E quanto maior a colocação, maior a recompensa no final da temporada Na prática, dois jogadores de níveis semelhantes tentam sincronizar o momento que vão iniciar o jogo Para aumentar as chances de caírem na mesma batalha Uma vez pareados juntos, uma das partes desiste da partida e entrega de mão beijada a vitória ao oponente Ajudando-o assim a aumentar o seu MMR Matchmaking Rating O MMR mede o nível de habilidade do jogador, que sobe quando ele ganha e diminui quando ele perde Isso dá ao jogador que recebe o MMR grátis uma vantagem injusta, especialmente no topo da tabela de classificação Devido à natureza matemática de todos os sistemas MMR, os jogadores que lutam pela primeira posição Perdem mais MMR para cada derrota do que ganham com cada vitória Isso torna o impacto de cada vitória grátis especialmente significativo, explicou a equipe do X-Infinity No dia 28 de dezembro, a empresa foi alertada por membros da comunidade que a manipulação de resultados Nas batalhas estava se intensificando, inclusive dentro de grandes escolinhas Guildas que alugam NFTs do X-Infinity para outros jogadores e sendo praticada por players profissionais O evento que culminou toda essa discussão em torno do MMR foi quando um streamer conhecido na comunidade Ganhou de forma instantânea três partidas após cair em batalhas com colegas da sua guilda Tudo foi transmitido ao vivo no Facebook e durante a live o jogador tentava obter a primeira colocação no ranking do X-Infinity A estratégia fraudulenta não foi um caso isolado e estava se tornando um padrão contínuo Com a punição pelo comportamento do jogador, a equipe do jogo bloqueou seus Xs e seus NFTs Que não poderão ser usados dentro do jogo por um ano Além disso, ele perdeu todas as recompensas ganhas durante a 19ª temporada do jogo Os companheiros do streamer que entregaram as partidas a ele também perderam as recompensas da temporada Mas permaneceram com os Xs Gostaríamos que essa situação servisse como aviso final para todos os jogadores do X Que se envolveram ou estão considerando se envolver em qualquer forma de combinação de resultados Alertou a SkyMavs garantindo que no futuro as penalidades serão mais severas E aí pessoal, comenta pra gente o que vocês acharam dessas práticas Obrigado 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 Obrigado